Tem uma história que quero te contar, mas ninguém conhece É igual uma daquelas ervas deas Vem, vamos lá ficar ansaçores dois Lua cheia tão bela, bem mais além Na montanha congelar, vou te aquecer em mim Não esconde a mão, pare, escute, acredita Princesa, em seu coração Pra você o que quiser eu vou te dar Repare, o mundo vai vibrar Vou te pegar a noite, se essa esquentar você todinha O lobo só vem, cuiva bem assim Os sentimentos se cruzando, a noite apenas começando Agora ouvi Ah, você se entregou Não aguentou e se revelou Ah, devia a próxima canção Ah, devia a próxima canção Ah, devia a próxima canção Vem, vamos mexer, pular, pirar pra valer, saindo da linha Sem pensar demais, explode toda a emoção, sem regras pode crer Buscar de olhos, puxo o preto e digo princesa, você é minha agora Pra você o que quiser eu vou te dar, repare o mundo vai vibrar Vou te pegar a noite fria, só esquentar você sozinho, o lobo e soma em ruiva, bem assim Os sentimentos se cruzando, a noite apenas começando, agora ouve Você se entregou, não aguentou e se revelou, adivinha a próxima canção Yeah, woo! Uh, 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 uh Ah, mais que tudo nessa vida, o meu coração te amou Nunca mais vou me sentir o mesmo Vou te pegar a noite fria, só esquentar você todinha Eu ouve, some, cuida, tem assim Os sentimentos se cruzando, a noite apenas começando Agora ouve, some, sentimentos se cruzando Ah, você se entregou, no meu ouvido sussurrou Eu não quero ir embora mais Ah, 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 ah Só você me procurar, você me procurar Deixar os olhos e me chamar Que eu virei de volta pra você Ao amanhecer, pode ser que tudo se acabe Mas a fantasia se fez, continuou E é claro, sua história encantada E quem sabe o dia lhe volte Então haverão felizes para sempre E quem sabe o dia lhe volte